Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. Caso de assassinato de mulher em Ezezaki Neverland. Foi realizado um julgamento para o homem acusado do crime, e ele foi condenado a 18 anos de prisão. No dia 22, o julgamento do júri de Azaria Vishashi, o nepalês de 39 anos acusado de assassinato por matar uma mulher nepalesa na cidade de Ezezaki em novembro de 2022, foi realizado em Mayabashi. Os promotores apontam que por raiva do marido da vítima, ele a esfaqueou sem culpa própria. Com tanta força que seus ossos foram quebrados e a lâmina de uma faca de cozinha foi aplicada. O julgamento foi concluído com uma sentença de 18 anos de prisão, qualificando-o de cruel e irracional. Por outro lado, o advogado de defesa pediu pena branda, afirmando que a prisão de longa duração não é apropriada. O julgamento foi concluído com uma sentença de 18 anos de prisão, qualificando-o de uma sentença de 18 anos de prisão. O julgamento foi concluído com uma sentença de 18 anos de prisão, qualificando-o de que o julgamento foi concluído com uma sentença de 18 anos de prisão.